Medo, medo é universal, todos nós sentimos, você sente medo de ser só, você sente medo de ser traído, você sente medo de ser injustiçado, você tem medo da doença, você tem medo de morrer, você tem medo de envelhecer, você tem medo de não ter segurança, você experimenta na sua carne, você sente na sua alma, quando a dor punge dentro de você, e você precisa gritar por alguém, porque você não dá conta da vida sozinho, a vida não é suportável, e você precisa olhar para os lados, e você precisa descobrir alguém, anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso, que ser feliz é urgente, e pode ter certeza que na preguiça você não chega lá, é preciso empenho minha gente, o medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos, se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta, é você não ter um olhar onde você fixar o seu, a psicologia nos ensina que quando nós somos olhados, quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós, a crença em nós mesmos, o olhar é o lugar da nossa segurança, no momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil, você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria, era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos, se de repente você está devagar, e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz, não se preocupe, eu vou ficar do seu lado, aí você fala, mas você não tem que ir, ela diz, eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você, diminui o medo, entrou no seu tempo, viu você como você é, mas você sabe por experiência própria, que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos, e mudando junto com você, fica mais fácil, diminui o medo, medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido, quando você está diante de alguém, que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada, considerando aquilo que você é, o medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui, Deus quer nos transformar em gente de bem, e para isso é preciso vencer os medos, a gente não alcança o sucesso da graça, se a gente não vence a cadeia do medo, para que cultivar fracassos, invista em você, foi para cima que você foi projetado, e isso gente, eu digo sem medo de errar, o investimento pessoal que você faz, no momento em que você não se acostuma, com a pilasta torta que você construiu, que você tem medo de destruir, porque você acha que vai cair, quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não, olhe para o projeto inicial que Deus fez, não é qualquer coisa que Deus projetou para você, os seus limites não podem ser impedimento, para você chegar ao final dessa construção, não pensavam pequeno, a alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus, e alcançar essa grandeza, só é possível pela força da humildade, cuidado com aquilo que você elege, como realidade de valor na sua vida, cuidado com as decisões que você toma, cuidado com as respostas que você dá ao mundo, cuidado com as respostas que você dá à realidade, que precisam saber escolher nas pequenas coisas, a justiça, a verdade, a honestidade, é disso que nós estamos falando minha gente, há momentos da nossa vida, em que a decisão, é tão importante, é ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar, algumas pessoas estão escolhendo o que não presta, nós podemos escolher o que presta, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei, e não peça ao grande arquiteto, que faça modificações na planta, para simplificar, não, peça a ele forças, para agir do jeito certo, para chegar ao lugar, dá para derrubar as muralhas, não, reza, grita na beirada dela, insista, grita o quanto você pode, até abalar as estruturas, desta muralha, que está impedindo você, não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial, corra atrás dele, corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino, se não tornar-se puro também, purificar aos poucos, a sua vida, o seu coração, destes excessos, que lhe enchem de medo, tenho medo de chegar até lá, então porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira, oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui, dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais, agora se a gente se segura, naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum, quantas vezes na vida minha gente, nós precisamos do tombo, para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar, quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente passa, a gente perde o nosso tempo com futilidades, mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus, fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta, a gente ter coragem de se erguer, a vitória está morrendo, a vitória está a motivação, e mesmo que a gente empzeose, porque é quando a gente tem que o suficiente, certogio é deixar que za aj gear, porque é simpre Italia, o segundo mundo, a gente tem que perd hacemos as etapas, Legenda Adriana Zanotto